Música Após o sinal, diga o seu nome e o mundo do qual está falando Ondas Magnéticas Elevem, não parem Ondas Magnéticas Elevem, não parem Ondas Magnéticas Existem ondas magnéticas, soltas por aí Existem sombras milimétricas caminhando atrás de mim Eu atraio o que eu procuro, o que eu procuro para mim Eu atraio o que eu procuro e o que eu quero para mim Ondas Magnéticas Existem ondas magnéticas Elevem Ondas Magnéticas Não parem Não parem Existem Elevem, não parem Existem Elevem, não parem Não parem, não parem, não parem, não parem, não parem, não parem... Com tanta ondas magnéticas, solta por aí um montuado de fluido, captado através de mim Me pego em espanto quando vejo nos meus erros A solução dos meus desejos Ondas magnéticas Existem ondas magnéticas Eu recebo ondas magnéticas Ondas magnéticas Fico recebendo os pensamentos identificados nos gestos dos irmãos em mim Cada vez umento é uma sentença Sentido como um reflexo de espelho Com o reflexo de espelho Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu, semelhante meu? Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu, semelhante meu? Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu, semelhante meu? Ondas magnéticas Existem ondas magnéticas Não falem ondas magnéticas Existem ondas magnéticas Existem ondas magnéticas Não falem ondas magnéticas Atenção, o aparelho móvel está desligado fora da área benéfica do universo. No caso, o aparelho móvel é o ser humano. Existem. Atenção, o aparelho móvel está desligado fora da área benéfica do universo.